Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. A motivação para escrever esse livro veio da própria editora, que me convidou a escrever um livro. E eu até primeiro pensei, meu Deus, eu não serei capaz, não é o meu forte, escrever livros. Mas o tema era tão contagiante, pescadores de corações, eu deveria falar ou escrever sobre pessoas que pescaram corações, pessoas que pescaram meu coração. E contar um pouco também, nesses meus 35 anos de padre, algumas pescas que eu fiz. Então eu me animei e comecei a escrever. Eu fui pescado, sem saber, desde o momento em que fui criado. Eu acredito nisso perfeitamente. Mas que eu senti, assim, o anzol ou a rede de Deus tocando em mim, foi com 15 anos, quando um padre perguntou a um grupo de meninos, quem quer ser padre de vocês? E eu disse, Deus me livre. E desse momento em diante, a pergunta voltou, voltou, voltou. E eu briguei muito com Deus, porque eu achava que não podia ter vocação para o sacerdote. Essa coisa de ser padre não era para mim. Mas foi aí, foi realmente aí que Deus me chamou. Para reconhecer o chamado de Deus, a gente tem que parar. Parar e pensar. Pensar um pouco na sua própria história. Pensar nas suas aptidões. Eu, por exemplo, eu não pensava em ser padre, mas eu tinha aptidão para ser padre. Eu sempre gostei da religião, eu sempre gostei de rezar, eu sempre gostei de ir à igreja, eu era coroinha, eu levantava cedo para ajudar a missa, não era sacrifício nenhum estar na igreja. Não era. Então eu já tinha aptidão para isso. E sempre gostei de fazer o bem, porque papai e mamãe me ensinaram isso. Eles faziam o bem. Então, vendo a minha história, eu fui descobrindo também que Deus me fizera para alguma coisa especial. E esse especial, na minha vida, era ser padre. Então a gente reconhece a vocação que a gente tem, refletindo, rezando, e perguntando-se seriamente, para que eu estou aqui neste mundo. A resposta para todos é para ser bom, para ser um filho de Deus digno desse pai. Mas como eu vou ser o melhor filho? Sendo professor, sendo médico, sendo padre, engenheiro, catador de lixo. Sim, catador de lixo também é uma vocação. Por que que não? Se Deus me chamar para isso, eu vou. O importante é parar, pensar, rezar e ter o coração aberto. Acreditando. Deus me chama para isso. O momento mais feliz da minha vida, há um que eu não me lembro, mas eu vivi esse momento. Foi quando eu chorei ao nascer. Porque eu nasci muito atrasado, já roxinho, e quando depois de levar umas boas palmadas, chorei, todos sorriram. Foi um momento da vida. E o outro momento em que eu estive bem consciente, o mais feliz da minha vida, com certeza, foi no momento em que eu me tornei sacerdote. Foi no dia da minha ordenação. Ah, eu tenho que dizer, como o Roberto, foram muitas emoções. Eu vivi nesses 35 anos de sacerdócio, muitas emoções. Por exemplo, eu vivi a emoção de concelebrar com João Paulo II, no seu altar particular, na sua capela particular. Eu pude rezar com irmã Dulce, pude estar com ela, pude conviver com ela. Convivi com Frei Damião. Foram momentos de muita emoção. Momentos de emoção foram os momentos em que eu pude, uma vez, consagrar o pão e o vinho com um menino nos meus braços, que eu criava no orfanato, e que queria estar comigo por tudo naquele momento da missa. Ele tinha acordado, entra na capela e diz, pai, eu quero ir aí, onde você está? Ele diz, papai, está rezando agora a missa, meu filho. Mas eu quero ir aí. Só tinha um jeito para eu poder continuar a missa, e eu estava justamente no momento da consagração. Peguei esse filho nos braços e consagrei o pão e o vinho, sentindo sinceramente que eu estava com um mundo, especialmente o mundo das crianças, o mundo das crianças maltratadas, abandonadas, órfãos, tristes, sem lar. Eu estava com esse mundo nos braços, consagrando o pão e o vinho no corpo e no sangue do dono do mundo, Jesus. Eu creio que para a gente se tornar melhor, a gente tem que dar dois passos. O primeiro passo é querer realmente. Eu quero ser melhor. E o segundo passo é fazer alguma coisa para ser melhor. Concretamente, se eu, por exemplo, preciso ser pontual e a preguiça não me deixa, eu terei que lutar contra a preguiça. Terei que fazer algo bem concreto, pôr o despertador para levantar e fazer o propósito. No primeiro toque, eu levanto. Custe o que custar. Então, para ser melhor, é querer e fazer. Uma pessoa comum pode se tornar, sim, pescador de corações. Não é um privilégio dos padres, dos bispos, do papa, dos religiosos. Não. Cada um de nós pode e deve. Como ser pescador de corações? Amando, sendo bom, não é? Usando a isca do amor, todo mundo pode ser pescador de corações. Eu espero que o livro ensine que todos nós nascemos para ser pescadores. Pescadores de coração. Eu como padre, você talvez como filho, ou como mãe, ou como pai, ou como irmão, ou como amigo, ou como namorado, como esposo, como esposa. Todos nascemos para pescar corações. Deus precisa de tuas mãos. Deus precisa de teu olhar. Deus precisa da tua boca e do teu coração para amar. Deus precisa de ti, amigo. Deixa sonhos, ilusões, deixa as redes. Vem comigo, pescador de corações. Obrigado. 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 Obrigado.